Fala aí galera, tudo beleza? Estou aqui hoje para trazer para o canal o Game Melt Blood aqui no canal E é o seguinte, mano, antes de dar algumas explicações aqui, porque eu já tentei gravar gameplay desse jogo E na hora de eu postar, o meu áudio ficou bem baixo, então se meu áudio estiver baixo aí Eu aumentei um pouco o volume do meu microfone, também abaixei um pouco do jogo, mas mesmo assim Vou fazer um teste aqui com essa personagem, como é que vai ficar o áudio E também, como de costume, quando eu vou começar uma série no canal, eu costumo deixar a abertura do game Só que esse não deu para deixar, assim que eu postei a primeira parte E deu problema de direitos autorais, tanto de imagem quanto de som Então não dá nem para deixar a abertura, nada Então infelizmente, esse game aqui não vai dar para eu postar a abertura para vocês, beleza? Infelizmente Eu tive que retirar e os vídeos já estavam com... Eu já tinha gravado três personagens E o vídeo... O personagem já estava com... Quer dizer, o vídeo estava com o áudio baixo Não estava dando para me ouvir direito, aí eu desanimei, deletei tudo e estou regravando aqui Então com três personagens eu já joguei que eu vou rejogar aqui para o canal, beleza? Então vamos lá, só vou deixar essa explicação aí É aquele padrão de sempre, né? Zerar com todos os personagens, mano Vamos lá então, começar aqui o modo história, não sei nem se é aqui mesmo Tá, calma aí, deixa eu voltar aqui Não, nem lembro onde é, cadê? Go player, trainer, deixa eu voltar aqui, rapaz Que eu estou bem perdido aqui Ele não, não, não Versus Botão errado, estou apertando o botão errado, galera, me desculpa Ah, lembrando, estou jogando no teclado, né? Que esse jogo eu não consegui colocar... Ué, mano, é estranho Tinha um lugar que a gente escolhia ali a história, não sei, não é aqui Versus, training Network, training, customize, galeria, options É aqui mesmo? Calma aí que eu já volto Bom, voltei, estava achando meio estranho ali Porque normalmente eu tinha começado a jogar Quando eu clicava aparecia, né? Modo história Aqui não está aparecendo Estou achando estranho Mas vamos lá Está estranho isso aqui, hein? Está estranho Eu não estou curtindo Não tem outro O que fazer aqui Versus, network, training, customize É Tinha parte de missão Não sei o que, não sei o que Mas aqui não está aparecendo, cara O que aconteceu agora no jogo, hein? Tá bom, vamos lá Vamos ver o que vai acontecer aqui Ah, aqui, ó O que que escolheu? Nossa, estou vacilando pra caramba Vamos lá então Jogar com o primeiro personagem aqui Ar... O Age Vamos lá Lembrando, eu já falei, né? Acho que eu estou jogando Viu que está completo ali no normal já? Porque eu já tinha zerado, né? Mas como a gravação deu ruim Então estou regravando Lembrando se o áudio estiver baixo aí Desculpa, cara Eu vou ver só depois que eu gravar isso aqui Mas vamos lá É só te ver que eu olha Estadê com coisas bem Eu não tenho que ter uma maçada Uma cidade usada Uma tal vez mais Uma vez que eu fiz Um 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 Uh Tá bom Um 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 O jogo é bem de boa, o gameplay dele é bem fácil, bem tranquilo, são complicados e especial, se você não fizer o tutorial para saber o especial máximo, tem um especial com 4 barras, é um baita especialzão bonito, tem uma animação, tudo, só que você só consegue fazer você perder um round. E fazer o, né, então, para mostrar para vocês aqui no gameplay, eu vou morrer em menos um round aqui, para eu poder mostrar para vocês, né, na verdade eu não fiz ainda aqui gravando em gameplay, porque eu fiz no training, eu quero ver se ela vai funcionar mesmo, mostra o meu exemplo aqui, eu não sei se ela vai querer, não sei se ela está muito afim de me matar, né, mas, e tem uns especiais básicos normais, tudo, Você se faz por menos o especial, esse especial aqui, uma vez com cada personagem, para ficar registrado aí, né, mas é bem provável que depois eu também grave, todos os especiais e poste aí no canal, mano. Deixa lá, mata aí, o próximo round a gente tenta fazer esse B.O. aí. tá bom tá se achando né é isso mesmo esse é o especial zika que louco mano rapaz lutando muito louco né muito louco tutorial dele não é tão difícil é bem complexo zinho tem um negócio lá que eu me matei para saber o que que era um monte de coisinha para fazer mano tá aí bom eu fiz aquele especial agora mas eu não vou ficar morrendo toda hora para fazer não se eu morrer por acaso mesmo que me matar eu faço mas vou tentar já seguir em frente aqui na game play aqui ó e demorou mano eu espero que meu áudio realmente não esteja tão baixo no jogo já tava 50% abaixei aqui no programa também quando tiver lá no final eu aumento do jogo tá é muito baixo nem vou ver o finalzinho o copo é muito doido hein o copo é muito doido Boa, boa, opa, come ele, beleza, meu, de boa, de boa, de boa. E aí Bom, tem esse especial aqui, opa, o especial basicão, mas ele vai deixar fazer, né? Não é o basicão, mas já com 3 barras pra deixar fazer, né? Porra, não fez, é, não conseguiu fazer Bom, esse aqui é normal, esse é especial normal. Bom, esse aqui é o meu irmão. H-hito! Hito違! Hino de nome dizem, mas... Hino deumu... ... E... ... a-mão um tempo mais pra você! Ê... ... a-mão... ... é isso que se torne, eu vou fazer isso! A-mão! Bora! 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 Pai! A-mão! 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 O-mão! A-mão! A-mão! Você ganhou! O dicionário do jogo é muito bom, eu gostei pra caramba! Agora que saiu? Está no chão! Opa! Opa, o que é isso? E aí? Está dando trabalho, está dando trabalho, hein? Tome-lhe, tome-lhe! O que é isso? O que é isso? Claro que vem duas dessas. Que é isso, meu chico? Tá braba demais, né? Caramba, velho. Para quieta. Caraca, mano, satana. Clap. Se eu quero ver com ela, vou vim aqui. Venha aqui com ela. Meus curte. Poxa. Poxa vida, hein? Poxa vida, hein? Vassoura dela, uma espada, vai brincando. Brinca. Caraca. Magic song é isso? 5. Ah, tá bom. Fazendo esse negócio no ar, essa bombinha aí me quebra. Eu estava tão feliz que eu постоiro por o momento. E um show que eu estaria caiu. Gostei do Michaelowi. Pestos do Michael gorgeous atendidosины. Tenho certeza que estou a deixar e ficar bem assim. Pensa-me aqui. Aí, João, o Michael e o Super deve ser feliz e que esteja com você. O que você skulle attack on a Ganeu? Quando você está kun�, você vai me terror? Nossa senhora! Sai! 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 Que isso cara? Porra que ela soltou ali debaixo da saia? Que isso? Você tá uma planta muito doida! Ah, sério que não pegou? Meu Deus, cara, não dá não! Essa manhã aqui... Muito absurda pela ação dela, olha só! Primeiro continue que a gente vai pegar, hein? Caraca, que mulher forte, hein? Tá bom, vamos pegar e continue! Rapaz... Essa manhã não é de Deus não! Não dá muito espaço pra ela não, pra ela ficar com aquela escutaria lá! Preciso dar lá no canto aqui! Pega essa garra aqui no ar aqui ajuda! Abre combo também! Ah, fugiu, né? Agora vascou! E aí E aí Toma mas pegou especial Tá maluco velho Munizinha chata E aí 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 Eu não posso lhe ir, mas... Eu não posso fazer o caminho para você. Eu não posso lhe ir. É uma coisa que eu vou tentar. Eu vou lhe ir. Bora, essa minha zinha que é daora em ela né Que menininha, quase umas crianças Sem perdão, sem perdão, vamos arregaçar Opa Hummm Hummm Tô tentando esquecer o avião da defensa Toma Toma Xe Ah, tá bom que ela pegou. Hum, vai fada, velho, pelo amor de Deus. Ah, não, cortou tudo ali que eu não vi foi nada. Ah, tá bom que ela pegou. Ah, tá bom que ela pegou. Não vou conseguir encher quatro barras pra fazer o especialzão, mas não vou esperar encher não. Nossa senhora. Galera, morreu. Nem encheu tudo ainda. Deu trabalho essa aqui também, hein? Rapaz. Deu trabalho essa música da hora, mano? Outra Outra empregada folgada Tá, presta Faz um piquenique que explode Boa, boa Alright, super boa Tá tendo sonho, ela tá misturando a barra de sonho Ah Urra, urra Agora o boss é o Vlov Olha só Bora O que vamos Tá tendo sonho E aí 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 O que é isso? 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 Eu não sei. Não. 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 Baita. Agora que o avião é de clean, vão só as suas 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 aulas. Não. 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 É o seu senador. Não. Não. Não! 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 Seguir! Não! Espere! sangue sangue nao vlobi não to com paciência nao vlobi aee vlobi o nome estranho né vlobi haha g고요 do rio chaz 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 Meu deus, vlog, eu queria ficar quieto aí, viagem Aê Vixe Ah, mano, para Para, né, vlog Para, né, vlog Tá aí, manos Zeramos aí com a primeira personagem aqui do Meltblood Arquade, acho que é assim que se fala Mas é isso, mano, eu vou ficando por aqui Curtem o final, escrevem o canal se não for inscrito Até a próxima aí, fui! Tchau 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 Tchau